Então precisa correr e aplicar rápido a vacina. Se aplicar a vacina rapidinho, não há de se falar nunca mais em bandeira vermelha. Bora, Pietro. Vamos com a repercussão entre os setores da economia após a mudança para a bandeira laranja. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abra Bar, o Fábio Aguaio, avalia como acertada a decisão da Prefeitura de Curitiba. Vamos ouvir. Olha, a decisão da Prefeitura foi acertada. Ela sentiu que a sociedade civil organizada, o cidadão que precisa sobreviver através do seu trabalho, porque a gente não pode ficar mendigando, não podemos ficar esperando o auxílio das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal. As pessoas têm que trabalhar. E muita gente, infelizmente, passou necessidade nesses dias e pouca gente sabe disso. Então a nossa luta como entidade de classe, como sociedade civil organizada, é para essas pessoas terem um pouquinho de subsistência. E nós estamos passando por um momento muito difícil. Dez dias fechados, sem entrar nenhum dinheiro em alguns lugares, faz uma diferença muito grande. Tem gente que não recebeu o salário ainda do mês de maio. Então eu digo para vocês que é um momento importante. Agora nós precisamos ter essa sequência de funcionamento daqui para frente. Não pode ficar esse abre e fecha. O dia dos namorados é um dia importante. O vice-presidente da Associação dos Centros de Atividades Físicas do Brasil, Edson Marcelo Lopes, falou sobre a reunião com a secretária municipal de saúde, Márcio Sulac, antes da divulgação do novo decreto de bandeira laranja. Tivemos uma reunião com a secretária municipal de saúde e sua equipe, Márcio Sulac, onde pudemos levar várias evidências científicas a respeito da importância do setor das academias neste momento de pandemia, onde nós tratamos mais de 40 doenças. Dessa forma podemos diminuir a ocupação de leitos. Levamos comprovações a respeito de termos um ambiente seguro e controlado. Levamos números de pessoas infectadas durante esses poucos meses que nós pudemos trabalhar, provando mais uma vez que nós não temos um ambiente de contaminação. Dessa forma construímos o entendimento que, até por lei, existe a lei 15.802 no município de Curitiba, que nós somos uma atividade essencial para a população curitibana no auxílio ao combate do Covid-19. Então saímos satisfeitos com esse entendimento da prefeitura a respeito do nosso segmento, o segmento das academias e dos centros de atividade física. Então, vamos lá.